Paparazzo Rubro Negro é um oferecimento Claro TV Legos Containers Loja do Flamengo Online Espaço Rubro Negro Utilize o cupom PAPA e se inscreva no canal Fala galera, saudações Rubro Negras, isso aqui é Flamengo Vocês sabem que eu estou viajando, amanhã eu não vou estar no jogo Flamengo Esporte Eu estou em Foz do Iguaçu, vim dar um passeio, dar uma relaxada com a esposa Mas as notícias do Flamengo não param e eu tenho um compromisso com vocês Não tem folga quando você está fazendo um trabalho relacionado ao Flamengo Você viaja, você consegue fazer um vídeo de manhã, um vídeo de tarde ou de noite Mas você vai sempre fazendo o possível para manter vocês antenados Você que está chegando aí no canal, se inscreve aí, aciona a notificação no sininho Deixa aquele like maroto no vídeo, fiz até um cenário aqui para vocês Com as camisas que eu trouxe do Flamengo E olha aí, personalizei, coloquei os patrocínios na camisa azul Ela é bonita hein, pô maneiro com carabal, bonezão da Starter Sempre de Mengão né galera Então vamos lá, saiu a lista de relacionados do Flamengo O Marlos Moreno voltou a ser relacionado Matheus Sávio, será que ele realmente volta para o banco? Sinceramente, pelo futebol que o Matheus Sávio vem apresentando Eu ficaria com o Matheus Sávio no time titular Eu acho que o Marlos Moreno Ainda não apresentou metade do que o Matheus apresentou no jogo Contra o Botafogo né, e no jogo passado ele foi bem Só que acabou que ele teve que... Se cansou né, ele se cansou por ele estar justamente ali ajudando o René Naquele lado que o Rodrigo subia né Aquele lado direito do Santos é muito complicado É um lado direito do Santos muito rápido Então o Flamengo acabou precisando Que todo aquele setor ali se sobrecarregasse Tanto que ele teve que ser substituído Bem, Rodolfo, mais uma vez de fora Eu vou ler aqui a lista de relacionados para vocês Para vocês poderem imaginar, formar o time de vocês aí Não sei se vocês já escalaram o Cartola Eu esqueci mais uma vez Já vou desistir do meu Cartola A liga do Cartola é paparazzo raiz tá A liga do nosso Cartola é paparazzo raiz César, Coediar, Diego, Diego Alves, Everton Ribeiro, Geovânio, Guerreiro Falaram que o Guerreiro não ia para o jogo Não jogava mais pelo Flamengo Mas o Paolo Guerreiro foi relacionado Henrique Dourado, Jean Lucas, Juan, Léo Duarte, Lucas Paquetá Marlos Moreno, Matheus Tuller, Matheus Sávio Pará, René, Ever, Rodinei, Rômulo, Thiago, Trauco e Uribe Então, o time que eu acho que vai para campo Deve ser o que a gente está acostumado Diego Alves, Rodinei, Ever, Léo Duarte e René Até aí tudo bem? Estou conferindo aqui na lista de relacionados Aí nós temos Coediar, Paquetá, Diego Lembrando que o Coediar está com dois cartões amarelos Era bom ter tomado o amarelo contra o Santos E aí cumpria hoje contra o Sport Para estar liberado para jogar no jogo que eu vou estar lá No Sul, lá em Porto Alegre No Sul, já estou, lá em Porto Alegre contra o Grêmio Ai que burro, né? É, então Aí meio campo formado, né? Diego Everton Ribeiro E aí a dúvida Marlos Moreno ou Matheus Sávio E Fernando Uribe ou Paolo Guerreiro? A gente vai saber isso amanhã Não tem como garantir que joga o Marlos Ou que joga o Matheus Sávio Não adianta ficar cravando o time do Flamengo A probabilidade é essa Com essas possíveis mudanças aí E o Berrio, né? O Berrio ainda não foi Não está na lista aqui de relacionados A gente esperava que de repente já pudesse aparecer Mas o pessoal da comunicação do Flamengo Já informou que ele não estava ainda Não tinham como precisar a data que ele seria relacionado Apesar dele já estar liberado Sendo liberado pelo Departamento Médico Para fazer até coletivo e tudo mais Está recuperado muito antes do prazo Falar para vocês que a comunicação do Flamengo Também através do Thiago A assessor de imprensa Passou para a gente No caso, o número de ingressos vendidos, né? O Flamengo já vendeu 48 mil ingressos, tá? Norte e Leste Norte e Oeste e Inferior Já estão esgotados Deixa eu conferir se é isso aqui mesmo Só para a gente não ter errada Mas eu acho que foi isso mesmo Leste e Oeste Norte e Oeste Inferior Isso 48 mil ingressos vendidos Setores Norte e Oeste Inferior Esgotados Então acho que a gente vai ter casa cheia Mais uma vez, né? E lembrar que tem Uma saudação Ao Vitinho, né? Não vai ser a apresentação dele A apresentação dele Ficou marcada Para segunda-feira Ele teve um atraso Um problema de atraso no voo E aí ele só vai chegar Em cima da hora do jogo Flamengo Esporte E pelo que foi informado Pela comunicação do Flamengo Ele vai ser apresentado A torcida Saudado pela torcida No intervalo E na segunda-feira No Ninho do Urubu Ele sendo apresentado Lembrando que o Flamengo Corre contra o tempo Para utilizar O Marlos Moreno Na Copa do Brasil Contra o Grêmio Ele que vinha jogando Atuou contra o Agora pelo CSKA No jogo final Da Supercopa da Rússia Participou do gol Lá com um lance espírita Que ele quase toca na bola E ele está em forma Então ele chegando Vai estar um pouco cansado A viagem é longa Mais de 18 horas Se fosse direto E quase um dia praticamente Que ele vai estar demorando Para chegar ou mais Para chegar no Rio de Janeiro Teve inclusive Tiveram dois vídeos aí Engraçados Que fizeram com o Vitinho No aeroporto Vindo para cá Nesse momento de atraso Dá uma olhada aí O voo deu ruim A gente tem que pegar Só essas malinhas De volta Olha meu atleta De raiz ali Já era para estar em Lisboa E aí Zé Partiu ser feliz no Mengão Não quero deixar a gente Nem embarcar É só a TAP deixar Quatro horas no avião E o avião não decolou E agora mais Quarenta minutos no ônibus Primeiramente Quando a gente via a foto Parecia que o Vitinho Estava chateado Mas não Ele dá uma piscadinha de olho E o Vitinho O Flamengo já pré-inscreveu ele Mas precisa de algumas situações Acontecerem de documentação Na segunda-feira Para conseguir inscrever ele Na Copa do Brasil Lembrando que Encerra Às 19 horas Na segunda-feira Essa inscrição Da Copa do Brasil Não é dia 31 É dia 30 Então aí a gente tem Esse pouquíssimo tempo Para resolver essa situação O Lomba deve estar lá Desesperado Resolvendo isso E a gente Espera que o Flamengo Possa utilizar ele Tanto na Copa do Brasil Como Libertadores Ou no jogo até de domingo Eu acho que de repente Ele já estreia na quarta-feira Vamos esperar Talvez não entre jogando Não teve tempo Para treinar Com o elenco Mas de repente Já ser relacionado Mas a minha aposta maior Quer saber? Jogo de domingo Pelo Campeonato Brasileiro Porque aí vai ter tempo De ele treinar Com o elenco Eu acho que está muito em cima Eles querem inscrever Mais para o jogo de volta Do que Para esse jogo A não ser que eles achem Está jogando lá Mas não tem uma Será que vai dar tempo De ele treinar De fazer algum coletivo Para quarta-feira? Bem, se tiver A gente espera que sim Mas eu acho que para domingo É bem provável Que o Vitinho Possa jogar E a gente também tem Uma situação aqui Sobre o Paolo Guerreiro Que ele está inscrito Na Libertadores Mas o Flamengo Pode realizar Só cinco trocas Na lista de 30 nomes Até o dia 3 de agosto Então a direção Vai definir aí Se não renovar Com o Paolo Guerreiro Ele deve ser um dos atletas Um dos jogadores Retirados da lista E aí esse jogo Esse jogo agora Contra o esporte Caso ele jogue Pode ser um dos últimos jogos Do Paolo Guerreiro Se não o último De Paolo Guerreiro Com a camisa Do Flamengo E vai ter alguém aqui Que vai gostar Aleluia Ela não gosta Do Paolo Guerreiro É que eu não gosto Ele não fez nada Pelo Flamengo Não fez nada Pelo Flamengo? Não fez nada É complicado É complicado Falando em Ricardo Lomba Eu conversei Com o Ricardo Lomba Ontem Parabenizei Pela contratação Do Vitinho E aí eu perguntei Para ele Lomba Posso te fazer Uma pergunta Aquela pergunta Que o Petit fez Mas eu quero Refazer Tem alguma coisa De lateral? Tem a possibilidade Do Flamengo Contratar um lateral? Vocês já estão Com algum nome Sendo sondado Alguma coisa? E aí Imediatamente O Lomba Me respondeu Aceitou responder E falou para a gente Que tudo depende Da parte financeira Que eles estão vendo Agora com essa Essa contratação Do Vitinho E possibilidade Tem ainda O Flamengo Tá tentando ainda Um volante E tudo mais E aí Ele falou Que vai ser Uma avaliação Isso foi a palavra Dele para a gente Vai fazer uma avaliação De quanto ele pode Gastar ainda E sim Ele sabe Que tem uma necessidade De contratar E ele vai tentar Fazer o possível Vai ver se tem Essa possibilidade Ou não Então foi a resposta Que ele deu Não se alongou muito A situação do Vitinho A vinda do Vitinho Para cá Que a gente hoje Mais cedo Passou para vocês Um pouco De como aconteceu E que o personagem Muito importante Tinha sido o empresário Dele O Miguel Góes E ele falou o seguinte Não vai ser fácil Foi assim que começou O contato Do Miguel Góes Com os dirigentes Do Flamengo E não foi Uma negociação fácil Não levou também Tanto tempo assim Mas se a gente pensar Que desde Lá de trás O Flamengo Já tinha tentado Parece que não tinha Muito sentido A vinda dele Para cá E aí depois Do Babel Só que começou O negócio A pegar fogo Aí o seguinte Foram 10 dias Desde o retorno Da pré-temporada Do CSKA Na Áustria Até a conclusão Do negócio Nessa sexta-feira As conversas E sondagens Sempre existiram Mas o Flamengo Partiu com tudo Para repatear o Vitinho Com um aliado Importantíssimo A gente tinha falado Isso mais cedo Sobre o Miguel Góes Aí eu tenho aqui Um Umas aspas Do Miguel Góes Falando o seguinte Eles entenderam Os nossos argumentos Que primeiro Eu coloquei Falei baseado Na vontade Do Vitor Do Vitinho Mas depois Ele falou Ele disse Que gostaria De posicionar Não era um projeto Qualquer Era um sonho De moleque Agora Partiu ser feliz No Mengão Vibrou O Miguel Góes Aí ó Pouco depois Do Vitinho Sair De campo E conquistar O título Da Supercopa Da Rússia Ontem Pelo CSKA Então Essas conversas Que estão vazando São muito Também Já Nesse momento Que estavam Pegando avião No aeroporto Agora Duas notícias Tristes Duas tristes Para vocês Uma Que a gente Perdeu O Lucianinho Aquele menino Que ficou famoso Demais Até o Neymar Vários jogadores Elogiaram O Lucianinho É aquele menino Do vídeo Famoso Jogando Fazendo gol Lá do meio De campo Garoto novinho Então Ele está com 13 anos Né E Era da escolinha Do Flamengo E tudo mais O Flamengo Não conseguiu Segurar o Lucianinho Ele é lá Ele é lá do Tocantins E ele fechou Com o Goiás Né Uma grande perda Para o Flamengo Esse garoto Pode ser um novo Vinícius Júnior Ser vendido Por milhões Também Lá para fora Né E O que atrapalhou A questão do Lucianinho É que ele tinha 12 anos 13 anos Agora E atrapalha Essa situação É De que o jogador Antes do 14 anos Não pode assinar Não pode ter vínculo Nenhum É Com nenhum clube Mas de repente O Flamengo Poderia ter procurado Alguma forma É Tem várias formas De segurar o garoto Aluga um apartamento Para a família É É Faz uma mesada Faz alguma coisa O Flamengo podia ter segurado Esse garoto Porque ele era muito promissor Né Mesmo que Fizesse alguma coisa Diretamente com o pai Do garoto Eu acho que não deveria Ter perdido esse menino Eu via muito futuro É No Lucianinho Fala galera A segunda notícia triste É Que eu vou deixar aqui registrado Tentar não me emocionar Eu ia gravar a matéria com ele Infelizmente A gente não conseguiu gravar a matéria Porque ele faleceu Na noite passada E Enterrou hoje Foi hoje No sábado Né Na Velório Lá no São João Batista É o Fernandinho O primeiro goleiro profissional Do Flamengo Faleceu aos 105 anos Minhas condolências À família Meus sentimentos A gente fica muito triste Ele encontrou o meu avô lá Ele encontrou o meu avô lá A essa altura já Meu avô torceu por ele Com certeza Fiquei emocionado agora com isso Vamos mudar de assunto Senão eu começo a chorar Bem O nosso volante Gustavo Coediar A melhor coisa que a gente podia fazer Aconteceu Né Uma notícia boa agora Que a gente Colocou a multa dele É Em Mais de 300 milhões de reais Né Cerca de 80 milhões de euros A multa A maior multa Do Flamengo Já que o Paquetá ainda Não subiu a multa Tá em negociação A maior multa do time do Flamengo É a do Gustavo Coediar E isso foi muito bom Porque O Levante Apesar de não ter bala na agulha Pra contratar o Levante Duvido cara Mas o Levante Se mostrou interessado No Gustavo Coediar Né Mas o Flamengo Tá garantido Gente É muito difícil um clube Chegar com 80 milhões de euros E contratar o Coediar Né Eu não vou dizer que é impossível Mas é muito difícil Né O jornal Las Provincias Lá da Espanha Publicou Que Que se eles perdessem Né O Questão de contratação De bastidor Aí Mercado da bola Se eles perdessem O Jefferson Lerma Né É Pra um time da Inglaterra Eles poderiam tentar Contratar É O Gustavo Coediar Né É um alerta aí Pode aparecer um clube maior Mas eu sinceramente Acho que Pro jogador Pra um jogador Pra um volante Um valor de 80 milhões de euros Mais de 300 milhões de reais Vai ser muito difícil Ter alguém pra pagar O Flamengo Se calçou direitinho Tá bem resguardado Vamos continuar aqui Com o mercado da bola É Muito se falou lá No jornal A bola de Portugal Né E aqui no Brasil Foi muito também Ventilada essa situação Teve gente garantindo Que o Endel Estava contratado Pelo Flamengo Olha a cravada E aí garantindo Que o Endel Estava contratado Mas É O empresário Do jogador Carlos Henrique Brasil Falou o seguinte Alguns clubes brasileiros Interessados no Endel Ele também gostaria De voltar a jogar no Brasil Mas quem decide isso É o Sporting E até agora Todos os que gostariam De contar com o jogador Querem apenas Por empréstimo O Sporting Investiu dinheiro No Endel Então só há possibilidade De ele aceitar Se a proposta For de compra Né Lembrando também Que até o Richarlison Que foi citado Possibilidade de vir pro Flamengo Já Foi vendido também Negociação bombástica E aí a gente tem A situação do Dória Também Né Que Ó Na tarde dessa Sexta-feira O Santos Laguna Do México Anunciou a contratação Do Dória O zagueiro Dória Que tava sendo Ventilado No Flamengo A gente tá tentando Trazer tudo pra vocês Pra vocês saberem Quem veio E quem não vem mais E quem tem chance Ainda de vir Né O Gustavo Gomes A gente ainda não tem Um posicionamento oficial Nem do Flamengo O Flamengo não fala A respeito de negociação Que tá em curso Não se falou nada Também lá fora Novo A situação Do jogador paraguaio O Robert Pires Lá do San Lorenzo O San Lorenzo Não aceitou A primeira A primeira proposta Do Flamengo De 4 milhões De reais Né E aí Eles Pode ser que o Flamengo Faça uma nova proposta Também não fala nada Sobre o assunto A gente tá aqui Só buscando notícias De fora Essa notícia Veio que eles não Teriam aceitado Veio da imprensa Argentina Aí o seguinte A situação do Dória Fechou com o Santos Laguna Um contrato de 4 anos Né Ele que pertencia Ao Olympique De Marseille E não teve Tantas oportunidades Por lá Então Dória Pode cortar aí Da lista Não vem pro Flamengo Tá Foi pro Santos Laguna Do México Eu vim almoçar Também não consigo Esperar o momento De ver o Vitinho Jogando pra camisa Do Flamengo Mas eu vim almoçar Numa churrascaria Aqui em Fora do Iguaçu Tava com fome E no caminho Aconteceu um fato Inusitado Vou mostrar pra vocês Aqui agora Galera Perdi o jogo Contra o Sport Já tava com essa viagem Marcada com a minha esposa Ela ficou dormindo no hotel E eu vou almoçar Barrigudo Tem que comer né E aí eu tô andando Na rua Paparazzo aqui cara Galera aqui Eles estavam assistindo Meu vídeo agora Cara Nem fazia ideia Tô andando na rua Aqui e tal Foz do Iguaçu Olha o tamanho do Flamengo Galera Olha o tamanho do Flamengo É gigante É gigante Como é o nome de vocês? Ian É Tícia Cara Surreal Flamengo É gigante Tá certo? Isso aqui É Flamengo A gente vai dominar A América Latina agora Agora sim Tranquilo Dani aqui ó Gerente da loja aqui Santos Dumont Aqui também Aqui também a Isabela Oi da onde? Os vendedores ali O Julio, o Pedro A loja aqui é linda E cara Eu vou mostrar pra vocês Tem o boné Tem os bonés da Starter Vários modelos Aquele que eu me amarro né Eu gosto desses assim ó Que tem os detalhes em relevo Preto assim Eu acho top São vários bonés da Starter E aqui Onde rolam as personalizações Essa é a minha? Isso Tá personalizando Tá colocando os patrocínios ali galera Tem todos os patrocínios aqui né Completamente Irado, irado Olha A camisa com a personalização Tá galera Lembrando vocês Que a personalização Dos patrocínios no caso Pra colocar os patrocínios Fica R$69,90 Tá Ela já vem com MRV Mas os outros patrocínios Fica R$69,90 A personalização é grátis Pra quem é só torcedor Tá Então é isso galera Valeu Muito obrigado Você que tava aqui no canal Não é inscrito ainda Se inscreve aí Aciona a notificação No sininho Deixa aquele like maroto no vídeo Saudações Rubro Negras Isso aqui é Flamengo Abraço